Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje vamos falar sobre as religiões afro-brasileiras. No programa de hoje vamos falar sobre os cultos afro-brasileiros, o caso do juiz federal, o juiz Eugênio Rosa de Araújo, que reconheceu, voltou atrás numa sentença e reconheceu os cultos como religiões, que antes ele tinha constatado que não tinha dito que não era uma religião e o juiz então voltou atrás desse seu parecer. Nós vamos falar sobre os rituais, vamos falar sobre a liberdade religiosa, mais especificamente aqui no sul do país, tudo isso a partir de agora no Cidadania. Estão conosco hoje como nossos convidados o presidente da Federação das Religiões Afro-Brasileiras, Jorge Verardi, e o chefe do Departamento Jurídico da Afrobras e vice-presidente desta associação, o José Antônio Salvador. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página no Facebook, facebook.com barra cidadania TVE. Vá lá, curte a nossa página e interaja aqui conosco. Deixa eu dar o boa noite, as boas vindas, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, boa noite. E acho que começar falando um pouco sobre esse assunto, a questão do juiz Eugênio Rosa de Araújo, da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que num primeiro momento ele se manifestou que essas religiões afro-brasileiras não seriam consideradas religiões, isso em função de uma... na justificativa para indeferir um pedido do Ministério Público para retirada de um vídeo que teria motivos preconceituosos. Como é que vocês receberam agora? Primeiro a informação e depois essa outra decisão. Na verdade, a comunidade das religiões afro-brasileiras e umbanda recebeu isso com muita tristeza. Porque veja o século que nós estamos, veja a evolução em nosso país, um juiz que deveria ter todo o preparo e conhecimento, que conhece leis, dizer que a Umbanda e as religiões afro-brasileiras não são religiões. Por faltar, por não ter um livro como a Bíblia. E outras coisas, infelizmente, é um juízo para nós despreparado. Mas o fato dele ter voltado atrás, o que ele disse? Ele voltou atrás por pressão, né? Quer dizer, o país inteiro ficou contra ele e a pressão fez com que ele voltasse atrás. Agora, ele voltou atrás apenas reconhecendo que a Umbanda e as religiões afro-brasileiras são religiões, mas não deu aquilo que o Ministério Público pediu, que era exatamente retirar 15 vídeos que é contrário às religiões, que falam mal das religiões, que discriminam as religiões afro-brasileiras e a Umbanda. Quer dizer, ele fez aquilo porque, voltar atrás, porque ele não teve outra alternativa. Então, ele ainda não fez o reconhecimento que ele deveria. Para nós, ainda, ele tem que se manifestar a nosso favor, no sentido de retirar esses vídeos. É, ele, a alegação é que, de não retirada dos vídeos, é que tem como fundamento a liberdade de expressão por parte das outras igrejas. Sim. Eu acho que, como é que a federação reagiu a essa, assim, o senhor, como advogado, como o senhor fala? Não, assim, é lamentável, é lamentável essa decisão dele, porque, na verdade, um juiz federal, que nós sabemos que tem todo um processo para que ele chegue a ocupar um cargo dessa natureza, culturalmente, com todas as provas que ele tem que apresentar, com todo o conhecimento que ele tem que demonstrar, num Estado laico, onde todas as religiões, elas já são reconhecidas. Ela não depende do reconhecimento de um juiz, mas ele demonstrou o caráter dele, aquilo que ele entende da religião, que não é religião. Desconhecimento. Desconhecimento. Não é desconhecimento, eu não posso... Nós não podemos dizer que um juiz federal não tenha o conhecimento do que é um Estado laico e do que é religião. Isso, para nós, para o Poder Judiciário Federal, é lamentável que um magistrado tenha uma decisão dessa. E ele não voltou atrás da decisão. Eu tenho certeza que, por pressão, foi indicado o caminho para ele, para que não ficasse tão feio. Agora, a questão de ele não dar essa liminar, essa antecipação de tutela, no caso, na verdade, não é uma sentença. Isso é uma decisão interlocutória, num processo, numa ação civil pública. E ele simplesmente não retirou, não retirou esses vídeos, que era o pedido do Ministério Público, causando um dano. Porque esses vídeos, imagina que foi o Ministério Público Federal que pediu, não foram as federações. As federações nunca se manifestaram em relação a esses vídeos? Sim, com certeza. Sempre, mas nós, a gente não encontra também apoio. É muito difícil, é uma batalha muito forte. Mas o momento que se luta tanto, até pela liberdade de se praticar as suas religiões, e eu acho que muito, que a Igreja Afro-Brasileira já enfrentou muito mais o preconceito, né? Eu acho, não sei como é que vocês veem hoje, de como se sentem, até porque tem um número bem grande de adeptos. Com certeza. O Brasil é um país onde tem um universo das religiões afro-brasileiras e Umbanda. Então, já todas as classes sociais participam das religiões afro-brasileiras e da Umbanda. Antigamente... Qual é a diferença? Podia sim explicar assim o que que vem as religiões... A região afro-brasileira... Que vertentes que são da religião afro-brasileira e Umbanda. É possível colocar na afro-brasileira, inclusive, a Umbanda. Mas, na verdade, a afro-brasileira é a religião africana, aquela que os negros trouxeram, né? Os negros trouxeram a sua cultura, a sua religião, né? Colaboraram nesse país todo, com todo, na música, nas danças, na comida, na culinária, né? Em todos os sentidos. Assim como estão mostrando agora, seria o quê? Seria um ritual de Umbanda. Um ritual de Umbanda, né? E o que que diferencia um do... Então, um trabalha com orixás. Os orixás. Os orixás é a própria natureza, são elementos da natureza. Eles representam o rio, as árvores, os lagos, as cachoeiras, né? O mar e o Umbanda são entidades espirituais, viver em forma de vida humana, com a missão, então, se manifesta. Um é espírito e outro é energia, né? Então, mas elas vivem juntas. Misturam muitas vezes. Se misturam todo o tempo. A maioria das casas de religião de nação, batute popularmente chamada, que se chama aqui no Rio Grande do Sul, a maioria também possui a Umbanda, né? Dos pretos velhos, né? Dos caboclos. Então, a maioria possui as duas coisas, com várias exceções. A Umbanda é... A Umbanda é a religião brasileira. Brasileira. Brasileira, nata brasileira, nascida no Brasil. De origem africana, mas já nascida. Com alguns fundamentos que trazem das religiões africanas. E aqui no Rio Grande do Sul? Do Congo, Angola, influência. Por favor. Influência do Congo e da Angola, aí tem essa influência toda na Umbanda. Mas são religiões diferentes. Agora, Umbanda é a religião brasileira. Mas cada uma tem ritos próprios? Sim, cada uma tem rituais próprios. Rituais próprios. E é religião. Ela possui tudo. Todos os rituais. Batismo, casamento, todos os dogmas. Porque uma religião tem que ter os dogmas. E ela possui todas. Todos os dogmas. Passagem quando uma pessoa falece, morre. Todos os rituais tem. Como a religião africana tem todos os rituais. Nada. Nada. astronauta.